N11 segue dando show, arrebentando na Premier League e principalmente na Europa League, onde está levando o Aston Villa a patamares onde eles jamais pensavam em alcançar. Porém, como vocês assistiram aí no último episódio, sim, senhores, o Arsenal está querendo cancelar o empréstimo do N11 pelo Aston Villa, acreditando que sim, o moleque não vai se lesionar como eles imaginavam e eles querem sim N11 ainda nessa temporada. Mas o que diz o contrato? Será que o Aston Villa é obrigado realmente a devolver o moleque? A gente vai ver no episódio de hoje. Depois de utilizarmos bastante as chuteiras da Adidas, é hora de escolher uma da Nike. E olha só o que a gente vai usar hoje, moleque, comenta aí embaixo se vocês curtiram ou não. Caso o N11 não saia do Aston Villa e continue, a gente tem o Saltampton, temos também o Chelsea, o Chelsea já é pela semifinal da FA Cup e é jogo único. Seguimos aí firmes e fortes, amistosos, a gente vai pular, vai deixar o N11 jogar no Simulation. Mas temos ainda as quartas de final da Europa League. Que Deus nos ajude e que o Arsenal não nos obrigue a voltar agora. Senhoras e senhores, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do N11. Quinta temporada está pegando fogo, vamos que vamos. Chega aí esmorrando o botão do like, se inscreve se é novo, ativa o sininho, me siga lá no Instagram e comentem aí também o que vocês esperam do N11 nas próximas partidas e na temporada em si. Essa novela aí da venda para o Arsenal, da volta ao Arsenal, vai acontecer ou não, cara? O que vocês acham? E se curte futebol mobile ou confiram o Geração Gamer 2, o nosso canal secundário, link na descrição. E também vire membro agora mesmo do canal e converse diretamente comigo no WhatsApp. Agradecimentos ao membro Washington pelo Valeu Demais e também por se tornar Geração Gamer Nático Ouro, o nosso membro aí. Valeu grande, abraço para todo mundo também que deixa o like nesse vídeo e em todos os outros também. Aqui o N11 já vem dando show, já cortou bonito, já meteu a sala na área, vai pintar o gol. Saltempton tem um goleiro bem posicionado. Dominou ali, mandou, cruzamento, segunda trave e a bola ainda está pingando para o Aston. Vamos encostar o N11, vamos buscar o jogo. Vamos lá, já domina nada, toca de primeira, um bolão, correu para a área, vem Chuveirinho. Passa ali, sobra no cash, zagueiro afasta antes. Mais jogada, o passe N11, era para o Runcay, mas a gente chegou antes. Jogadinha vai fluindo, o N11 aparece, o Runcay toca na beirada ali com 21. Aston Villa tentando alguma coisa no segundo tempo, a gente pressionou bastante no primeiro, mas a bola não entrou, né? Olha o cruzamento, defesa atira, mas eles não pegam uma segunda bola, sempre a do Aston Villa. A N11 experimenta, bate ali na defesa, volta, é um bate-rebate, é um ping-pong só da Aston Villa. Mas aí a gente enfeitou demais. N11 passa entre dois, grande lance do moleque, mas deram falta do N11. N11, é impressionante, velho. Eu não entendi, foi nada. Segue o lance, Aston Villa, reta final, cara. Tem que ir para o tudo ou nada agora. Se ficar tocando aí, não vai adiantar, né, velho? Abra a jogada, acha opções de passe. Camisa 7 está ali, N11 também está por aqui. Dominamos e já vamos abrir a jogada. Agora tem, agora tem. Bota para correr, N11, linha de fundo. Andolhou, cruzou, vai pintar, pintou nada. Ele perdeu, velho. Ele pulou antes. Ele fez o salto ali para a cabeçada, me parece, antes. E quando a bola chegou, ele já estava descendo. Se liga, velho. Que chance foi essa? N11 sai do impedimento. Saiu e esperou, recebeu. Vamos achar a opção. E está ali no 27. Devolve, cara. É a tabelinha 1-2. Douglas Luiz estava ali na área. A defesa do Saltempton vai ficar com ela. A gente ia tomar, mano. Suizão encerra o jogo 0x0 no Villa Parque. Apesar do empate em casa não ser coisa boa, a gente consegue voltar o G8 aí na Premier League. E agora vamos encarar o líder, o Chelsea. Só que na FA Cup é jogo único, é decisão. Logo na sequência tem PSV na Europa League também, cara. Não dá para respirar nessa reta final. E olha como está o palco dessa decisão. Pelo sorteio, a gente se deu bem pra caramba, hein? Aparentemente estamos jogando no Villa Parque. Não, não, não estamos, cara. É campo neutro. Deve ser campo neutro. Metade a metade da torcida. Mas aí a gente vai encarar o poderoso Chelsea com a faca entre os dentes. Porque a gente vai para cima, a gente não vai ter medo. N11 ali é a nossa opção no ataque. Vamos lá que tem bola rolando. Decisão semifinais, FA Cup. Tudo ou nada para Aston Villa e Chelsea. Aí recebemos. Felipe Coutinho está de volta no time. Está com ela. Toca no N11. Vamos de 1-2, Couto. Menino Couto tocou ela na ponta para o cash. Cruzamento era para o N11. Excelente o desarme do zagueirão ali. Chelsea tentando lá, mas o Aston Villa já recupera essa posse de bola. E já procura os melhores passos possíveis para a gente sair jogando com qualidade. Está ali no Couto, hein? Menino Couto. Felipe Coutinho solta essa no N11. Quem vem junto? Toma o tapa ali. Rensei. Caprichou. Bateu. Amortece e sobra para o goleiro. O Couto estava parando uma jogada ali. Ou ele deu vantagem, cara. Mas olha só o Chelsea. Chegaram no perigo. O chute passa bem perto. Chelsea no ataque, hein? O time voltou bem mais. O ofensivo certinho ali para cima. Hudson Odoi vai chegando para finalizar. Já perdeu. Douglas Luiz recupera. Aí brasileiro para brasileiro. N11 agora toca no Rensei. Vai N11. Liga o modo turbo. Aquela arrancada que choca o mundo da bola com tamanha velocidade. Felipe Coutinho para no goleiro do Chelsea. Jogadaça de contra-ataque que a gente armou, moleque. Chelsea e também o Aston Villa vão mexendo. O Traoré entra no lugar do Rensei. Deve ser alguma lesão, cara. Só pode. Porque o cara joga muita bola ali. O camisa 41. Mas não entendi o treinador. De repente ele está mudando o sistema tático agora, né? Vamos ver o que vai acontecer nos próximos minutos. Por enquanto, prorrogação nas semifinais da FA Cup. Aqui Douglas Luiz. Tocou ali para o nosso lateral. Tentou ligar direto no N11. Quase que essa bola sobra, hein? Tem que acreditar. Não pode parar de correr. Olha o bate e rebate. Todo mundo no ataque. Zagueiros de Aston Villa e Chelsea também já estão indo para frente. Vai estar muito aberta essa defesa adversária e a nossa também. Olha o Sars. Toca no Sterling. Aí é onde mora o perigo. Chegou de cruzamento. Passa, Ravertis. Cai, Ravertis. Fura testada. Bola ainda está em jogo. Vamos voltar. Hudson Odói faz ali a firula. Sai da bola. Deixa ela passar. E o Douglas Luiz cede lateral para o Chelsea. Coutinho saiu também. Está voltando de lesão. Provavelmente o cansaço apertou nele. Aqui o Chelsea segue pressionando. N11 tenta tomar. Boa N11. Valeu a raça, cara. Valeu demais. Ele recebe na frente. Ligo. Morda o turmo. Vamos, 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 N11. Vamos, N11. Que arranca dessa. Tem muito espaço. Capricha, garoto. Vai tocar para o meio. Tocou. Faz e me abraça. Perdeu. Perdeu. Bola ainda volta. N11 pede. Recebe. Bate na trave. Rebote. Eu só acredito. Vendo no replay de novo. Inexplicável o que acontece. A gente teve duas chances. Na assistência do N11. O goleirão salvou. Na bola que sobrou. N11. Carimbou a trave. E a gente já está voltando aqui porque o Chelsea vem para o ataque. N11. Todo mundo recuado. Agora volta. Volta meu camisa 4. Vamos lá que tem show. Vamos lá que ainda tem mais uma chance. Douglas Luiz. Tocou no camisa 15. Já esticou um bolão para a ponta. N11 acompanha. Pede essa. Dominou. N11. Vai fazer. Rolou. Vai, 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 vai. Gol. Do Aston Villa. Que jogo é esse. N11. Assistência do artilheiro. Do matador. Que não é nem um pouquinho individualista. Ele não quis se consagrar. Ele deixou alguém se consagrar por ele. Mas para garantir essa vitória. N11 dá um tapa. O camisa 9. Gol. Aberto até minha tataravó saindo do caixão fazer esse gol. 1x0 para o Aston Villa. E que reta final foi essa. A gente merece. A gente não abaixou para o poderoso Chelsea. Jogamos de igual para igual. Estamos na decisão da FA Cup. Lamenta os jogadores do Chelsea. Não tem hoje. Hoje não tem comemoração de vocês. Estamos na final, rapaziada. Inclusive, já sabemos, o nosso adversário vai ser o City, que despachou o Liverpool por 2x0. Final da FA Cup é daqui a pouco. Amistosos da Seleção Brasil. 3x1 na Argentina com o N11 jogando, é claro. A gente tem 11 gols em 15 partidas. Os 11 gols foram na Copa do Mundo, né? Em Amistosos ele nunca marcou. E 1x0 para cima da Polônia, cara. Agora sim ele marcou. Não, ainda não, cara. 11 gols e 4 assistências. Vamos para mais uma decisão. Primeiro jogo, quartas de final da Europa League. Falamos ao vivo de mais uma emoção. PSV da Holanda versus Aston Villa. O jogo é em Amsterdã. Vamos tentar um grande resultado para decidir, é claro, lá no Villa Park. Vamos, vamos. Chaves Simons querendo marcar o N11. Não vai dar para ele não, parça. Não vai dar para ele. N11 tenta. Deu para ele sim. A gente demorou tocar, mas recuperamos. E vamos. E vamos, N11. Aquela penteadinha. Chaves Simons. Ah, moleque. Não perde o tempo, né? Já chega fazendo a falta. Percebe, garoto. Toca de lado para o Ransay. Abre o boa. N11 acompanha. Chegou. Linha de fundo. Meteu na área. Hum, continhou. Hum, aí não. Aí não, Felipe Coutinho. Recebe o N11. Já fez a falta ali. Sofreu a falta, aliás. Juizão deu vantagem no lance. O segundo tempo está rolando aqui. A gente pode experimentar. Ah, pegamos de direita. Eu acho que o Juizão vai dar falta, hein? Agora a chance mesmo tem. É o PSV nessa. Rigo na bola. Vai bater direto com certeza. Meteu o... Ô, goleiro. Ô, goleiro. Tá certo que o chute foi até bem forte, mas a curva foi para dentro. Ele... Hum... Ah, dava para defender, velho. Dava para defender e muito. Olha isso, ó. Ô, sem. Ô, sem na bola. Ah, cara. Dava para ter pego. Olha, a situação ficou ruim para a gente, hein? Perdendo por 1 a 0. Mas vamos lá, cara. Dá para acreditar no empate, quem sabe? N11 recebe. Vamos para dentro da marcação. Já girou, já tirou, já botou ali para o cruzamento. Caiu, reclamou de pênalti, mas não foi nada, não. Segue o lance. Recebe o garoto. Chaves Simons também está marcando outra falta do Simons em cima do N11. Aí é onde preocupa, né? O cara está se contorcendo. Levanta a N11. Batida ali do cash, goleiro Spalma. Era uma bola para ter batido direto. Os caras, mano, afobaram. Eu acho que afobaram. Bateram curto ali. A gente perdeu uma grande chance do empate. Mas tem mais. Levantado, levantou já o N11. Está firme e forte. Vamos para cima. Limpou, carregou, passou, bateu o Chaves Simons. O pezinho salvador que essa bola tinha em endereço. Vamos ver, Colei. Vamos ver se os caras capricham. Aí Ashley Young está no time. Bola na área. A N11 subiu. Testou no canto. Mas não com muita força. Felipe. Felipe Coutinho volta. Aí tem tabela. A N11 fez a passagem. E tocaram. E tocaram. Um bolão. Rolou para o meio. Vai. Estava preparado o Douglas Luiz. Mais uma bola com o N11. Carimba ali para bater. Ah. Cara. O cara marcou. Marcou bem demais. Segue Gaston Villa. Vamos desanimar não. Vamos que o time está chegando. Coutinho para o N11. Dominou. Bola muito forte ali. Mas a gente segue no lance. Garoto tenta o giro. Bispo vai. A gente não desiste. Valeu mano. Valeu a insistência. Estou orgulhoso desse time do Aston Villa mano. A forma que o time está jogando com a raça absurda. A N11 já faz. Já faz a passagem. Recebe. Vamos. Marcação. Rigou de novo. O cara deu o bote certeiro. E acaba o jogo 1x0 para o PSV. A gente lutou. A gente batalhou muito. Mas sim. Temos condições cara. Temos condições de virar esse jogo lá no nosso estádio. Dá um descanso aí das copas. A gente está em mais um jogo da Premier League. O objetivo segue o mesmo. Terminar aí no G8. Quem sabe até sonhar no G4. Bola rolando contra o Fulham. Um jogo fora de casa. E é no N11 a falta. A gente estava no lance. Juizão tentou dar a lei da vantagem. Uma bola muito boa. Quem sabe direto Coutinho. Quem sabe na rede Coutinho. Deixou para o companheiro ali. Que carimbou a barreira. Bola curtinha aí no escanteio. O N11 já está pedindo bola para ele. Opa. Opa. Esse pezinho ali é perigoso. Tem mais Aston Villa. O tapa ali no lance. Olhou o N11. Bola para ele. Bateu. Voltou de novo. O N11. Impressionante. O nosso gol não quer sair hoje. Mas nem a pau. Essa tentativa foi boa. E a segunda foi melhor ainda. Mas olha o bloqueio do goleiro. Ele vai levar o prêmio Puskas de melhor goleiro do mundo. Com a melhor defesa. Vem bola na área. Aí o N11. Chegou. Subiu. Testou. Mandou no Leno. Aí o N11. Escapa do primeiro. Não do segundo. É para a expulsão. Cara. É para a expulsão. Na moral. Na moral. Se não for vermelho. Ele não vai. Mano. Ele não vai dar sequer cartão amarelo. O N11 estava disparando. Carrinho por trás. Violentíssimo. Levantou até a perna para levantar o N11 junto. E o Izzet não deu nem amarelo. Como você vai entender a arbitragem nesse jogo? Andréas Pereira entra no campo ali. Jogando pelo Fulham. Aí bola do Aston. N11 vai. Ah. Não passa. E agora vai dar falta. Quer ver? Agora vai dar cartão para o N11. É não, mano. É fora de série. É simplesmente inexplicável. Olha só. Se liga. A gente já estava caído. O cara tropeçou no nosso ombro. Aí ele dá amarelo. No nosso lance que foi muito mais prejudicial. Ele não deu. Esse resultado ficou dramático, hein? A gente caiu para a nona posição. E agora não dependemos muito de nós. A gente tem que vencer e secar os adversários. E agora matematicamente também a gente está fora das chances de título. Mas é óbvio que a gente já sabia disso, né? Olha, se liga no time que vai encarar agora o PSV. Comandados pelo Steven Gerrard. O ídolo do Liverpool. O nosso capitão e treinador, né? A gente vai a campo com o N11. O Coutinho de um lado. E o Ransay do outro, cara. Mas não sei o esquema que o Gerrard arruma aqui. Que ele mete os caras como meio atacante. E não como pontas. Mas, cara, eles são bem abertos ali para fazerem as jogadas de ponta também. 1x0 lá em Amsterdã. Agora a gente precisa, pelo menos, igualar isso para forçar uma prorrogação. Aston Villa Parque está lotado. O N11 não marcou ainda nesse episódio. Quem sabe ele guardou para o último jogo. E o mais importante de todos. Apesar de ter jogado demais na FA Cup. Quando eliminamos o Chelsea, né? Na assistência do N11 ali. Vamos que vamos. Respira. É agora. A gente tem potencial sim, mano. Para reverter esse placar. E o time do PSV é cascudo. Mas o Aston Villa é raçudo. O jogo até agora está bem morno. O disputa é só no meio campo, cara. E ninguém chegou na grande área do adversário. O time do Aston Villa está tentando mais nas bolas aéreas. E agora funcionou. Aí, N11. Já viu boa abertura, hein? Passe maneirão. Para o catch. Levantou ela. A N11. Sobe. O zagueiro tira. Mais uma para o Aston Villa. Aí encosta. Vamos, N11. Na tabela, N11. Marcação está em cima. Ele escapa. Vai cavar a falta. Não bate direto o Coutinho. Não, Coutinho. Não, Coutinho. Sim, Coutinho. Sim, Coutinho. Bola explode no travessão. Eu fiquei pistola demais pelo Coutinho não ter esperado para bater ela direto para o gol. Mas ele tocou no N11. A gente já girou e carimbou. Não foi no travessão. Foi o goleiro que salvou. Quase, quase o golzinho. O salvador do N11. Mas segue o Aston Villa crescendo no jogo. Aí o moleque já limpou, já olhou, carimbou para o gol. Spalma mais uma. Está chegando o Aston Villa. Vamos continuar mantendo a cabeça no lugar, cara. Mas se chegar lá para os 70 minutos, aí vai ser desespero total. PSV já está seta para baixo. A gente está neutra. Não sei o motivo do Gerrard não ter colocado o time ofensivo ainda. Ele botou o Traoré agora, hein. Traoré, camisa 15. É um cara veloz. Um cara de certa qualidade. Não é um cracaço. Mas ele entra bem quando tem uma chance. E vamos lá. Coutinho, N11. Abriu boa na esquerda. Acompanha essa. Invadiu a área o garoto. Olhou para trás. Tocou. É para o Coutinho. Carimba. Spalma o goleiro. Ele é danadinho. Ele é demais, cara. Não deixa passar nada até agora. Lateral para o Aston. Bola para o N11. Dominou. Tenta o giro. Rigo marcando. N11 foi para lá. Foi para cá. Tentou a bola ali. Vamos no carrinho. Na bola. Na bola. Na bola, Juizão. Ele vai dar vermelho. Cartão amarelo. Respira, velho. Calma. Calma com esses carrinhos. Aí, N11. Segura essa posse de bola. Por enquanto, o Arsenal está tentando a nossa volta. Mas a gente quer segurar aqui o Aston Villa, pelo menos, nesse fim de temporada. N11. Caprichou. Levantou. Vai sobrando para o Traoré. Carimba. Na defesa. Volta com o Aston Villa. Coutinho está ali. N11 está aqui. Vamos de tabela. Toma ali. No Coutinho. Bate nele. Não. 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 Sim. 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 N11 dominou. Vem para bater. Cara, a bola pregou nas nossas pernas. Não deu para chutar de primeira. Temos mais uma descida. N11 com o Coutinho. Tocou no Douglas. Luiz dele para o Traoré. N11 apareceu. Que arrancada do garoto. Vai. N11. N11. Gol do Aston Villa. Histórico N11. Ele iniciou a jogada lá no meio. Tocou para o Coutinho. Tine para o Douglas Luiz. O Traoré viu a passagem espetacular do nosso moleque. Em que leitura de jogo a gente fez nesse lance. Já passei entre os zagueiros nas costas do principal para receber esse passe e sair na cara do goleirão. Aí é sangue gelado. Sangue frio. Ele não treme. Cara, cara, com goleiro. O placar agora no agregado. Está tudo igual. Vamos para a prorrogação. Vamos para a prorrogação, hein? Mas ainda tem jogo. Faltam oito minutos. Olha, já recupera, hein? Já recupera. Bola no N11. Vamos, garoto. Vamos, garoto. Solta essa lá na beirada. Hum, forçamos. Passe. PSV no ataque. Felipe Max. Volta no Rigo. Agora o PSV vem mais ofensivo. Aí é onde mora o perigo, hein? Reta final. N11 volta para ajudar o time. Vamos, N11. Na bola. Na bola. Na bola, velho. Ele deu falta, mano. Eu não acredito. E aí a gente já tem cartão amarelo. A gente desarmou literalmente na bola. Isso que é impressionante. Olha o capitão ali. É o camisa 1 deles. Está com a número 1. Vai acabar o jogo, Juizão. Quanto de acréscimo? Mais um levantamento. Mais uma bola para fora. Temos lances. Temos lances. 5 minutos de acréscimo. É só esperar, cara. A gente pode ter a última chance do jogo, hein? Já pensou? Já pensou? Vai ter sim, senhor. Recebe. Ah, cara. O maluco me manda uma bola fraquinha, velho. Vai terminar o jogo. Vamos para a prorrogação. Aí o Rigo. Ou não. O Aston Villa vai ter outra bola. N11, aliás. O PSV vai ter outra N11 na bola. Na bola. Segue os lances. Mas pode acabar, né, Juizão? Fim de papo. Vamos para a prorrogação, cara. Quartas de final da Europa League Histórica. Segundo tempo está rolando. E olha o PSV lá no ataque. Vem cruzamento. O goleirão dá um soco. Bola sobra com eles. Desarmado agora pelo nosso camisa 8. É hora de ligar modo turbo. Não tem como porque tinha marcação. Mas agora é só lançar, pai. É só mandar essa para o N11. Ele vai sair na cara do goleiro. Caprichou a bomba. Salva, salva, salva. Mais uma. Esse goleiro, se fosse Master League, eu já tinha mandado uma oferta daquelas por ele, mano. Pega tudo. Cruzem os dedos, mano. Cruzem os dedos. Pode ser a última chance do Aston Villa. Aí bola curta no cash. N11 está na área. Segue firme esperando. Bola invertida. O domínio. N11 pediu. Recebeu. Bateu para o gol. Traoré salvou. Traoré do nosso time. Evitou a passagem da bola que com certeza tinha endereço. Vai acabar. Vamos para os pênaltis. N11 aparece. Recebe mais uma. Vai ter mais uma, quem sabe. Vai ter mais uma, N11. Tentou. Limpou. Falta nele. Pode parar. Ele não deu. Cara, velho. Cara, mano. Inexplicável. A gente passou do adversário. O N11 tomou o calço ali. Foi falta literalmente claríssima. Juizão não quis se complicar. Ele não marca. E a gente vai para os pênaltis. Depois do time jogar muito mais que o PSV. O goleirão deles pegou até vento. Mas vamos lá, cara. Quem começa a bater o Aston Villa e o N11 será o terceiro a cobrar. A gente já está com 80 em finalização. Na teoria, em finalização de pênalti, né? Na teoria, a gente é o melhor cobrador do time. Mas aqui no PS sabemos muito bem que não funciona bem assim. Vamos lá torcer para esse goleiro agora, mano. Não pegar. Literalmente entregar a paçoca. Vai lá, Cash. Cash, camisa 2 do Aston Villa é o primeiro na cobrança. Cruzem os dedos. A gente não sabe do nosso futuro. Vai ter a resposta após essa disputa de pênaltis. Aqui o Cash. Carimbou, bateu lá dentro. O Arsenal vai dar a resposta. O EFA, aliás, que está analisando a situação aí do problema, né? Entre Aston Villa e Arsenal para definir o futuro do N11. Olha a batida. Pegou. Pegou. Pegou o nosso goleirão. Vantagem para o Aston Villa. Aí o Traoré. Segunda batida. Villa parque. Vai a loucura. Cobrança perfeita. 2x0. Se o Mauro Júnior perder, mano, vai complicar demais para o PSV. Ele foi na bola, bateu forte demais. Cantinho. O goleiro foi até nela. Agora é o N11, hein? Vai lá, meu garoto. Vai lá, meu garoto. Ele meteu uma cavadinha no último pênalti. Fez um golaço, mas sei não se ele vai ter esse peito para bater aqui nos pênaltis. Vai, N11. Canhotinha nela. Preparou. Bateu no meio. Não foi de cavadinha, mas foi bola de segurança. 3x1 para o Aston Villa. E se perder, acaba, hein? Não, ainda tem chance. Se perder, ainda tem a chance do empate. Mas eles não perdem. Segue 3x2. Somente o primeiro pênalti ali, o Aston Villa perdeu. O PSV, aliás. Ashley Young. Ei, não. Ai, não. Meu capitão, cara. Meu capitão. Ele recuou a bola para o goleiro do PSV. Aí, Chaves Simmons. O moleque bate na segurança no meio. Está tudo igual agora. Vamos para a última cobrança. Emiliano Buendia. Camisa número 10 na batida. Ai, a gente tinha tudo para passar fácil, cara, nesses pênaltis. Agora, a bola da passagem para a semifinal está com o PSV. Vamos ter que defender ou torcer para ir para fora. Aí, o Proper. Dave Proper. Caramba. Acabou. Acabou o sonho do Aston Villa. O time foi guerreiro. Foi corajoso demais. Mas, nas quartas de final, a gente não passa mais. Estamos eliminados. Estou orgulhoso desse time, cara. A gente sabe muito bem que jogamos muito mais. É que o goleiro dele estava numa noite iluminada. Estamos fora aí da Europa League. O Real Madrid também está fora. Segue a Juve. E olha o nosso time. O Arsenal está eliminado. O Fai Norte da Holanda nos gols feitos. Tirou o Arsenal. E a Atalanta também avança. Agora é o seguinte, cara. Temos, finalmente, a resposta da UEFA sobre a situação do N11 envolvendo o Arsenal e o Aston Villa. É um cabo de guerra, né? O Aston Villa está reivindicando o empréstimo, o contrato assinado de empréstimo do N11 até o fim dessa temporada. Mas o Arsenal quer quebrar esse empréstimo e trazer o jogador que é deles, né? O N11. Mas está a resposta, cara. Veredito final. E é isso aí. O N11 está na dancinha. Porque sim, cara. O Arsenal foi proibido de levar o N11 de volta até o fim desse empréstimo. Uma vez que um contrato assinado, ele não pode ser rasgado. A não ser se o Aston Villa quisesse reincindir aí com o N11. Então, cara. Faltam aí dois episódios, provavelmente, pra gente encerrar essa temporada. De repente, até um. E depois, sim, a gente volta lá pro Arsenal. E a gente faz, finalmente, a estreia, né? Pelos Gunners. Já que eles nos recusaram quando a gente estava muito lesionado lá no Corinthians. E, de certa forma, a gente vai chegar lá com um sentimento ruim. Porque a gente sabe que não será tão bem-vindo assim. Uma vez que os caras não nos quiseram quando estávamos na pior. Agora, na melhor, está todo mundo querendo, né? Tamo junto sempre, rapaziada. E até a próxima com a final da FA Cup.